Parte 3. Capítulo 16. Mais uma vez, cuidado com os previsores. Elevarei o problema um degrau acima. Como mencionei, muitos modelos populares tentam explicar a gênese do extremistão. Na verdade, eles são agrupados em duas classes amplas, mas, ocasionalmente, existem mais abordagens. A primeira classe inclui o modelo simples do tipo ricos ficam mais ricos, ou grandes ficam maiores, que é usado para explicar a aglomeração de pessoas em torno das cidades, o domínio do mercado pela Microsoft e pelo VHS, em vez da Apple e do Bitamax, a dinâmica de reputações acadêmicas etc. A segunda classe diz respeito ao que é chamado genericamente de modelos de filtragem, que tratam não do comportamento do indivíduo e sim do terreno onde ele opera. Quando se derrama a água sobre uma superfície porosa, a estrutura da superfície é mais importante do que o líquido. Quando um grão de areia atinge uma pilha de outros grãos de areia, a organização do terreno é o que determina se haverá uma avalanche. Obviamente, a maioria dos modelos tenta ser precisamente preditiva, e não apenas descritiva. Isso me deixa furioso. Eles são boas ferramentas para ilustrar a gênese do extremistão, mas insisto que o gerador de realidade não parece obedecer-lhes tanto a ponto de torná-los úteis para predições precisas. Ao menos pelo que se pode julgar através do que pode ser encontrado na literatura atual sobre o tema do extremistão. Mais uma vez encaramos problemas graves de calibragem, então seria uma ótima ideia evitar os erros comuns feitos na calibragem de um processo não-linear. Lembre que processos não-lineares possuem graus maiores de liberdade do que os lineares, como vimos no capítulo 11, com a implicação de que você corre grande risco de usar o modelo errado. Ainda assim, de vez em quando você se depara com um livro ou com artigos que defendem a aplicação de modelos de física estatística à realidade. Belos livros, como o de Philip Ball, ilustram e informam, mas não deveriam levar a modelos quantitativos precisos. Não os aceite pelo que aparentam ser. Mas vejamos o que podemos aprender com esses modelos. Mais uma vez, uma solução feliz. Primeiro, ao presumir escalabilidade, aceito que o número arbitrariamente alto é possível. Em outras palavras, as diferenças não deveriam parar acima de um limite máximo conhecido. Digamos que o livro ou código da 20 tenha vendido cerca de 60 milhões de cópias. A Bíblia vendeu cerca de um bilhão de cópias, mas vamos ignorá-la e limitaremos nossa análise a livros laicos escritos por autores individuais. Apesar de jamais termos visto um livro que tenha vendido 200 milhões de cópias, podemos considerar que tal possibilidade não seja zero. Ela é pequena, mas não é zero. Para cada três bestsellers como o código da 20, pode haver um super bestseller, e apesar de nenhum ter aparecido até agora, não podemos excluir tal possibilidade. E para cada 15 códigos da 20 haverá um super bestseller que venderá, digamos, 500 milhões de cópias. Aplique a mesma lógica à riqueza. Digamos que a pessoa mais rica do mundo tenha um patrimônio de 50 bilhões de dólares. Existe uma probabilidade não negligenciável de que no próximo ano surja do nada alguém com 100 bilhões ou mais. Para cada três pessoas no mundo com mais de 50 bilhões, poderia haver uma com 100 bilhões ou mais. Há uma probabilidade muito menor de haver alguém com mais de 200 bilhões de dólares, um terço da probabilidade anterior, mas ainda assim diferente de zero. Existe até uma probabilidade diminuta, mas maior que zero, de haver alguém com mais de 500 bilhões. Isso diz o seguinte para mim, posso fazer inferência sobre coisas que não vejo em meus dados, mas essas coisas ainda devem pertencer ao universo de possibilidades. Existe um bestseller invisível em algum lugar, ausente de dados passados, mas que precisa ser levado em consideração. Lembre-se de meu ponto no capítulo 13, ele torna investimentos em um livro ou em um medicamento melhor do que estatísticas baseadas em dados passados podem sugerir. Mas ele torna as perdas no mercado de ações piores do que o passado mostra. Guerras são fractais por natureza. Uma guerra que mate mais pessoas do que a devastadora Segunda Guerra Mundial é possível, não provável, mas também não uma probabilidade zero, apesar de tal guerra nunca ter acontecido no passado. Segundo, apresentarei uma ilustração da natureza que me ajudará a defender o ponto sobre precisão. Uma montanha é, de certo modo, parecida com uma pedra. Ela possui uma afinidade com uma pedra, uma semelhança familiar, mas não é idêntica. A palavra para descrever tais semelhanças é autoafinidade, e não a precisa autossimilaridade, mas Mandelbrot teve dificuldades em comunicar a ideia de afinidade, e o termo autossimilar espalhou-se com a conotação de semelhança precisa em vez de semelhança familiar. Assim como com a montanha e a pedra, a distribuição de riqueza acima de um bilhão de dólares não é exatamente a mesma que a distribuição abaixo de um bilhão, mas as duas distribuições têm uma afinidade. Terceiro, eu disse que devem existir muitos artigos no mundo da econofísica, a aplicação de física e estatística fenômenos sociais e econômicos, visando a tal calibragem e a extração de números do mundo dos fenômenos. Muitos tentam ser preditivos. Infelizmente, não somos capazes de prever transições para crises ou contágios. Meu amigo Didier Sornetti tenta construir modelos preditivos, os quais amo, exceto que não posso usá-los para fazer previsões, mas, por favor, não diga isso para ele. Ele pode parar de construí-los. Que eu não possa utilizá-los como ele pretende não inválida seu trabalho, apenas faz com que as interpretações requeiram um pensamento aberto, diferente de modelos da economia convencional que são fundamentalmente falhos. Podemos ser capazes de sair-nos bem com alguns dos fenômenos de Sornetti, mas não com todos.